Tudo beleza? O curso de Excel hoje fala sobre o próprio Excel. Seria Auditoria de Fórmulas na planilha Microsoft. Com o item Verificação de Erros. Eu tenho aqui uma planilha de vendas com os respectivos impostos calculados. Em que nós temos um importo sendo fixado em 17% para todos os produtos. E temos a segunda data, produto, preço unitário em reais, unidade, quantidade, valor, total em reais, imposto, total em reais. E a coluna total lá embaixo. A linha coluna para a somatória das colunas. Bem, que é exatamente 1668 para o valor, 263 para o imposto. Mas, muitas vezes a gente não tem, por exemplo, que essas fórmulas estão corretas. Como fazer isso? E cada fórmula, uma a uma, um verificado. É um método muito empregado. Evidentemente que se for uma planilha muito grande isso será bastante enfadona e suscetível a erros. O Excel possui aqui uma função, um comando, que ajuda muito a isso. Se a gente for aqui na guia que está em cima, Fórmulas, clicamos nela e vamos aqui na opção Auditoria de Fórmulas. Auditoria de Fórmulas mostra várias coisas a utilizar, certo? Então, vamos ver aqui a chamada Verificação de Erro. É essa daqui. Ela tem a opção para baixo aqui com essa setinha. Vamos clicar na setinha, porque essa verificação verifica as fórmulas à procura de erros que costumam ocorrer com a elaboração de planilhas. Não é? Então, nós temos que clicar nesse botão para monitorar o erro selecionado ou para rastrear e eliminar referências circulares na planilha. Perfeito? Então, vamos ver aqui. Verificação de Erro. Clicando na seta e vamos verificar aí, olha. O Excel lançou aqui uma resposta. A verificação de erro de toda a planilha está concluída. Já verificou, não é? Ok. Vamos supor que aqui eu botasse uma letra A no verbo 17. Letra A? Qual que é a letra aqui, né? Essa letra aqui. Não. E mandássemos o Excel verificar. Verificação de Erros. Pô, pô. O Excel já achou coisa esquisita aqui, olha. Erro na célula H10. Que é essa daqui, H10. Que ele nem pôde calcular. Um valor usado na fórmula tem um tipo de dado incorreto. Então, esse tipo eu coloquei num campo que era numérico. Eu coloquei um campo alfabético. Alfanumérico, como chamavam antigamente. Né? Então, ele dá aqui opções. Ajuda sobre este erro. Mostra a etapa de cálculo. Não dá erro. Ele está na barra de fórmulas. Anterior avançar. Opções. Então, a gente aqui não vai tratar agora. Porque eu estou mostrando aqui uma outra coisa. Então, vamos lá. Vamos voltar ao 17, né? 17, 7. Então, veja bem. Se eu for aqui, né? Ele já verificou. Vamos supor que eu estou aqui nessa fórmula. Que dá na linha fórmula H10. Na célula H10. A célula H10 tem a fórmula G10 vezes C7. 20, 20 por cento. Se eu der o F2, ele vai mostrar. Que é exatamente aqui e aqui. Onde ele fica com esses quadradinhos nas bordas da célula, né? Vamos ler aqui. Vou aqui e digo o seguinte. Rastrear erro. Ok? Para usar o comando rastrear erro, a célula ativa deve ter um valor de erro. Não tem erro, então ele não mostrou nenhum erro, né? Ok. Se tivesse um erro aqui, por exemplo, a gente botasse a letra Q de novo. Eu não mandasse ele rastrear o erro, né? Ele mostraria alguma coisa aqui, indicando para a gente que... Então, o valor usado na forma tem o tipo de dado incorreto. Você põe aqui em cima desse aqui, que é o perigo. Olha aqui. Ele bota uma certa exclamação mais um amarelinho. Perigo. O que diz o valor usado na forma tem o tipo de dado incorreto. Então, vamos acertar isso aqui. Vamos acertar isso aqui ao 17. E aqui, no caso, a gente vai remover setas, ó. Porque essas setas estão aparecendo. Remover setas. Pronto. Então, a verificação de erro já está vista, né? Rastrear erro, né? Ele faz o rastreamento e diz onde é que está. Mas aí, nós temos também o seguinte. Referência circulante. O que é isso? A gente circulante, como a célula se refere a ela mesma, muitas vezes. Por exemplo. Vamos pegar essa forma aqui. Essa forma está no H10, né? H10. Então, vou multiplicar esse resultado aqui pelo prota H10. H10, ó. A célula está dentro dela mesma. Eu dou o Enter. Olha. Ele diz. Avise o referência circular. Umas formas contra a referência circular e talvez não sejam calculadas corretamente. Referências circulares são todas as referências dentro de uma fórmula que dependem do resultado dessa mesma fórmula. Por exemplo. Uma célula que se refere a seu próprio valor ou uma célula que se resta de outra célula, que dependa do valor da célula original, contém referências circulares. Para obter mais informações sobre como compreender, localizar e remover as referências circulares, clique em OK, caso você queira criar uma referência circular e cancelar para continuar. Então, eu vou clicar em cancelar para continuar. Certo? Pronto. Ele botou aqui. Nada. Ele não deu nenhum resultado que ele não sabe, né? Então, a gente vai aqui. Por exemplo. Perfeição de erros. E manda ele referência circular. Ele já disse que o H10 tem uma referência circular. Perfeito? Então, a gente pode ir aqui, já que já sabemos disso, né? E retiramos essa referência circular. O Excel nos ajudou bastante. Damos o Enter. Pessoal, é o que temos para o momento, né? Continue a avaliar nosso canal, a se inscrever em nosso canal e a mandar seus comentários.